O Brasil vai investir 19 milhões de dólares em ações para reduzir a emissão de gases destruidores da camada de ozônio. O Ministério do Meio Ambiente quer capacitar prestadores de serviço para garantir uma boa manutenção de equipamentos como geladeiras e condicionadores de ar que emitem o chamado HCFC para evitar danos ao meio ambiente. Em 2010, o Brasil acabou com o consumo do gás CFC, usado em aparelhos como geladeiras e condicionadores de ar. O vazamento do gás provocava o aumento da destruição da camada de ozônio. Agora o país quer acabar também com o uso do HCFC, o substituto do CFC. Ambos são chamados comercialmente de gás freon. O professor da UNB explica que por conter cloro na composição, o HCFC também provoca danos ambientais. Tanto o CFC quanto o HCFC são nocivos à camada de ozônio. A gente pode olhar que ambos têm cloro na sua estrutura. E essas moléculas, quando elas chegam na camada de ozônio, pela radiação ultravioleta, elas vão liberar esse átomo de cloro. E ele é responsável, então, por catalisar a quebra do ozônio em oxigênio. E isso vai causar a abertura da camada, né? O HCFC é até duas mil vezes mais agressivo do que o gás carbônico para o aquecimento global. No ano passado, o Brasil assumiu o compromisso de eliminar o consumo de HCFC em até 40 anos. O Ministério do Meio Ambiente vai destinar 19 milhões de dólares em ações para alcançar essa meta. Os recursos são do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Até 2015, o país quer diminuir em 15% o consumo do gás. O vazamento de HCFC acontece principalmente em equipamentos de refrigeração como este, usados em supermercados. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente quer capacitar prestadores de serviço e garantir uma boa manutenção dos equipamentos. Com isso, evitar a perda do gás para a atmosfera. A manutenção desses equipamentos é mal feita. É mais barato gastar recurso comprando um gás, porque ele é muito barato, do que fazer a manutenção do equipamento. O que esse recurso vai permitir a gente é investir em capacitação para manutenção, para que efetivamente a gente não desperdice mais esse gás na natureza e comece a consumir cada vez menos dessa substância aqui no Brasil. O setor de fabricantes de espumas, que consome em média mais de 600 toneladas de HCFC por ano, vai receber recursos para a substituição de tecnologia. 70% mais ou menos do recurso será gasto na substituição de equipamentos que utilizam esse gás. Então, nós vamos, já tem feito um diagnóstico de 386 empresas nacionais que possuem equipamentos que usam esse gás. Nessa primeira fase, nós vamos mudar, fazer a substituição tecnológica nessas 386 empresas. Obrigado. Obrigado.